São Sebastião da Vitória A gente continua aqui na BR-265 A principal rua da cidade é a BR Então por isso tem lombadas, tem que passar bem devagar Tem bastante circulação local, as pessoas atravessam aqui a estrada Tem cachorro na beira da estrada, tem criança Então o segredo aqui é não ter pressa Agora a gente deixa a cidade E volta até um percurso rodoviário Bom, a gente está acostumado nas estradas pelo Brasil com olho de gato E quando você passa em cima do olho de gato, você ouve Aqui os olhos de gato são novos, a estrada está novinha E com uma característica, os olhos de gato da direita eles são brancos No meio eles são amarelos E da pista contrária, eles são vermelhos A gente passou aqui a noite e deu para ouvir Então aqui a gente tem o olho de gato Mas logo que a gente sobe na faixa Essa faixa é uma faixa texturizada Ela você sente no volante Faz bastante barulho dentro do carro Então aqui é um esquema, um modelo de sinalização bastante moderno Essas placas são todas novas Então você consegue ver de longe para onde você está Está com onde você está chegando E está muito bom o esquema de sinalização por tudo isso E aqui mais uma cidade que a BR corta E aqui tem umas lombadas importantes Tem algumas que você passa devagar ou você deixa o escapamento Para passar devagar mesmo A estrada continua o mesmo layout Pista simples, sem acostamento Uma sinalização excelente Chegando a Lavras Aqui pela BR 265 E aqui é sempre assim Sempre lento Tem sempre bastante caminhão Aqui é um trecho bem urbano Tem vários negócios Juntos da estrada Empresas Tem bairro Tem puxo de combustível Pista simples Sem acostamento Asfalto bom E a sinalização excelente A gente pega aqui nessa bifurcação à esquerda Mas continua a mesma coisa É a estrada urbana Tem tombada Tem bairros Tem os negócios Lavras é uma cidade relativamente grande E é uma conexão Tem uma questão de logística aqui também Então tem bastante movimento Tem uma questão de logística aqui também 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 Então a gente chega à Rodóvia Fernão Dias, aqui é esse acesso, esse trecho final BR-265, está muito bom, o asfalto é bom, a sinalização está boa, então não tem discussão, muito tranquilo. São Dias, que é uma estrada de bastante volume, é grande volume de tráfego, muitos caminhões sempre, muitos caminhões, carretas, como eu comentei, essa é a principal conexão, São Paulo-Belo Horizonte. Então, muita coisa passa por aqui. Já há alguns anos, todo o trecho é pista dupla, desde São Paulo até Belo Horizonte, Belo Horizonte-São Paulo também. Então aqui a garantia é, em geral, a viagem ser rápida. O asfalto em geral é bom, sinalização, vários pedágios. O percurso é bastante serrano, então, muitas curvas, subidas, descidas, tem paisagens bonitas no trajeto também, para quem gosta, costuma ser bem agradável, nesse sentido. São vários postos na estrada, borracheiros, hotéis, restaurantes, tem muitas cidades também, então, é muito difícil ficar sem assistência. Qualquer horário, qualquer dia, tem serviços disponíveis. Além do serviço da concessionária, que é uma estrada aqui, ela tem uma concessão. Não sei se é somente uma na estrecha, mas, enfim, tem sempre uma concessão. Aqui são vários pedágios. Primeiro pedágio aqui, 2h10. A gente está aqui em Três Corações. Três Corações é famosa, porque é a cidade que nasceu Pelé. E esse trecho aqui, assim, não tem o que dizer. A estrada está muito boa. Asfalto, né? A socialização. O formato é o mesmo, então, desde que a gente pegou a estrada. Aqui em Três Corações, uma coisa que é interessante, é que aqui tem acesso para várias cidades. Nessa placa dá para ver bem, né? Você sai com shampoo, você toma dançete, rodinha. Uma homenagem, né? E o Pelé. É para ver bem grande esse estado aí. 50 quilômetros de Três Corações, a gente tem a homenagem. 2h10, mesmo padrão de estrada. Não mudou nada por enquanto. Chegamos aqui em Pouso Alegre. A estrada vem sendo o mesmo fórmula. Pista dupla, trânsito intenso, mais fluido. Sinalização boa, acostamento, olho de gato, enfim. Boa estrada e pista dupla aqui. Boa estrada e pista dupla. Boa estrada e pista dupla. Nós passamos por Pouso Alegre, faz 50 quilômetros. E aqui é mais um de 2h10. A Fernão Dias é uma estrada Bastante antiga e com traçado Bastante antigo Tem várias curvas E aí a gente tem esse tipo de coisa aqui Por exemplo, isso aqui é Eu teve um acidente e a carga Eu sei que teve outro lado da pista Muito sentido E a carga caiu desse lado Isso acontece bastante Aqui na Fernão Dias Tem uns trechos serranos bem intensos Tanto aqui, agora estão perto da divisa com São Paulo Quanto perto de Belo Horizonte Esse trecho perto de São Paulo chove muito Não é por acaso Que a região do Cantareira Onde tem as reservas de água Para abastecer São Paulo Ficam por aqui Então aqui, raras são as viagens Que eu fiz aqui Que não choveu O comum tem problema de drenagem Corre muita água em cima da pista E você vê gente que roda e bate o carro sozinho Não é que teve uma fechada Não é que teve nada disso Água plana E nessas curvas Rodou, bateu O que tem bastante por aqui São retornos em nível Os caminhões fazem os retornos E mesmo os carros quando fazem Eles saem na pista De alta velocidade E normalmente eles são um motociclete bem mais baixo Isso é uma coisa que causa acidentes também E aí Vamos lá. Vamos lá. 2 e 10. 2 e 10.